Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Bom pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs EDC. Meu nome é Douglas e esse aqui é um canal voltado para a filosofia do EDC. Porém, como prometido, esse ano eu estou procurando trazer vídeos sobre carabina de pressão, arma de fogo, equipamentos de mochila de EDC. E por enquanto, no foco dessa série de vídeos é carabina de pressão, mas logo logo eu estou trazendo bastante vídeos falando sobre arma de fogo e por sua vez EDC Mateiro, mochila de EDC. No vídeo de hoje a gente vai falar o que é EPI e qual a sua importância. Bom, EPI é a sigla do conjunto, a frase, equipamento de proteção individual. Eu acho que você que está me assistindo, se já jogou Airsoft, já viu que o pessoal tem um EPI. O pessoal que vai no clube de tiro, dependendo do clube, eles têm um EPI deles também. Você que está brincando com carabina de pressão também tem um EPI, muita gente não sabe. Via de regra, você que está brincando no Airsoft, você tem um EPI mais trabalhado, você tem o óculos, o pessoal gosta de usar capacete, gosta de estar com o corpo bem protegido. Dependendo do clube de tiro, o EPI pode ser um colete balisco, que tem alguns clubes que fornecem, você vai estar com um abafador para poder abafar o ruído do tiro. E existem inúmeros abafadores, desde os mais baratinhos aos mais caros. Onde são aqueles que parecem um fone de ouvido Bluetooth, você coloca no ouvido, você não escuta nenhum ruído de tiro, mas você consegue escutar a pessoa. É um ótimo investimento para quem tem condição. E óculos, tem desde um aparelho que você coloca no óculos, em cima do seu óculos, para poder fazer a proteção, a curvatura do óculos de EPI, também acho bem legal. Mas muita gente acaba negligenciando o uso do EPI. Ah, eu estou brincando em casa com Airsoft, tem necessidade do EPI? Eu vejo necessário. Eu estou no clube de tiro, com certeza. Por mais que você que possa estar treinando no clube de tiro, ou você que possa estar usando sua carabina de pressão, mesmo que você esteja treinando, ou você, por exemplo, que, não estou falando que é certo ou errado, você caça com a sua carabina. Ah, na hora da caçada eu não vou usar material de EPI. Tá bom. Na hora que eu for me defender eu não vou usar material de EPI. Tá bom. Mas é o seu equipamento de proteção individual. Isso para poder garantir a sua segurança no seu treinamento. Quando você vai efetuar um disparo, seja com uma arma de fogo ou uma arma de chumbinho, vai ter um anteparo no final. O chumbo da arma de fogo, da cápsula da arma de fogo, ou da carabina de pressão, ele vai parar em algum lugar. Até mesmo bolinhas de Airsoft, as BBs. Aí vai ter gente que vai falar, não, isso não vai acontecer. Ano passado, uma carabina que eu tive muito contato, pude praticar bastante com ela, foi a Gamo AG10, em calibre 4,5, coroa e madeira linda ela. Gatilho muito suave. E é o que eu falo, quando a gente gosta de arma de fogo, quando a gente gosta de armas, eu consigo me encantar com qualquer tipo de arma, desde uma espada, um canivete, itens mais caros, mais baratos, um Airsoft, uma carabina de pressão, uma arma de fogo, claro que tudo tem sua aplicação. O Airsoft, para você que quer jogar, você que quer simular um treino, é muito legal. Carabina de pressão para uso de lazer, para uso de competição legal, arma de fogo, treinamento de competição, dependendo do lazer, caçada, defesa, aí você vê que o leque já amplia. Se bem que eu conheço gente que, até em competição ao ar livre, não abre mão de alguns itens GPI, que não seria tecnicamente obrigatório. Já vi pessoas falando que em clube outdoor, não é obrigado o uso do abafador. Bom, eu não deixo de usar o abafador. Ah, você está em casa, você está brincando com a carabina de chumbinho, não tem necessidade do óculos. Olha gente, eu prefiro. Se você está vendo que seu óculos está embaçado, você não está conseguindo enxergar, hoje está cheio de rachadura, é mais fácil trocar de óculos. Mas eu não abro mão do óculos. Porque como eu falei, no final tem um anteparo. E eu brincando lá com a carabina da Gama, como eu estava falando para vocês, eu me deparei com situações que eu parei para analisar o que estava acontecendo. Porque eu vou no clube de tiro, eu gosto muito de atirar, eu treino muito de TX-22, para melhorar os meus treinamentos, em questão de defesa eu treino muito com 380. E adoro brincar com carabina de pressão, mas sempre respeitando as normas de segurança, apontando para um local seguro, dedo fora do gatilho, só colocar o dedo no gatilho quando você for disparar, tiver certeza que você vai disparar. Então são coisas que eu não abro mão. Segurança. E nisso, eu estava lá no... Eu acho que foi véspera do Natal, com o primo meu, a gente estava lá treinando. Aí estou lá atirando, a gente gastou uma latinha. Foi uma latinha de auroque 4,5, com chumbinho tipo match, aquele com a cabeça reta. E pegamos alguns chumbinhos da Náutica, aquele modelo pontiagudo, tsunami. É muito bacana também. Ele cumpre bem o papel, mas para marcação de papel, eu preferi o match. Aí eu sei que depois de uma sequência de tiros, eu senti uma leve dor. Leve, tipo um briscão. Perto do meu pé, e o meu primo tinha sentido na coxa. E lá no clube, a pista é até 18 metros. E a gente estava atirando, mira aberta, abafador, óculos. E no final de lá, é cheio de pneu. Tem, mais em cima, umas lenhas, uma chapa de metal grandona no fundo, e os pneus. Aí quando eu fui olhar, estava uma leve marquinha vermelha. Na perna dele estava uma marca maior, mas vermelha também, nada muito grande, grotesco. e eu comecei a ficar olhando, porra, não foi tiro. Não foi tiro, porque os tiros que a gente estava dando, o alvo estava mais em cima. A gente estava treinando com alvo pequeno, para carabina de pressão, o pessoal estava treinando com alvo humanoide. Tinha a gente treinando com 22, 45, 9, mas eram baias diferenciadas. E muito longe de onde a gente estava. E mesmo assim, ou o tiro teria acertado e parado no anteparo, que é nos tocos de madeira, e mesmo que tivesse pegado no pneu, que era numa altura um pouco mais baixa, onde a gente estava acertando, teria vindo com menos velocidade, não seria o ponto de machucar a gente. Mas por isso que a gente não deve abrir mão do EPI. Aí quando eu fui olhar, tinha chumbinhos que a gente tinha acertado, que ricocheteou no pneu. Então os chumbinhos que a gente tinha tirado, ricocheteou, na hora a gente não sentiu, estava lá atirando, conversando, filmando, pegou perto do meu pé, pegou perto da coxa dele. Não machucou a gente, foi, como eu falei, como se fosse um leve beliscão, que a gente sentiu bem depois, quando a gente foi ver, que sentiu tipo uma irritação. Mas é o que eu falo, se a gente estivesse dando tiros, como se fosse num alvo humanoide, numa altura maior, e pudesse ter ricocheteado e pegado, por exemplo, em olho. Quantas vezes eu atirando, em clube, seja com 380 ou 9, que eventualmente eu gosto de atirar com 9, uma cápsula não vem na direção aqui do ombro, ou perto do olho, então o óculos está te protegendo. Se você não tem condições de ter um material de EPI caro, é aquilo. Não obrigatoriamente você tem que estar comprando, mas eu acho interessante você estar usando no clube, vai levar sua carabina de pressão, então use o abafador por obrigatoriedade, use o óculos, faça a sua parte. Em casa, se você puder, use o óculos, você pode estar usando esses óculos aqui, eu uso, mas o óculos que eu melhor me adaptei, foi esse óculos aqui, estilo de obra, gente. É o que melhor se encaixa no meu rosto. Para mim, ele fica muito bom, eu gosto de usar até esse tipo de óculos quando eu estou no clube. Não é um óculos com espuma recortada aqui, de uma marca gringa, mas funciona bem, está protegendo o meu olho, eu estou enxergando o alvo adiante. O abafador que eu uso, tem muita gente que vai preferir abafador XYZ, tem gente que usa cartucho de munição 45 no ouvido e está valendo. Eu prefiro estar utilizando esses abafadores aqui simples, os intra-auriculares. Muito simples de você estar usando, de você estar colocando, para você estar colocando ele aqui. É muito simples. Então, pronto. Estou aqui com o abafador dos dois lados. Não deixo de estar protegendo protegendo a minha audição na hora que eu estiver treinando. E eu estou lá no clube. Eu estou com o meu óculos. Então, isso aqui é uma coisa que eu considero indiscutível. A gente tem que ter que é o nosso material de EPI. É o nosso equipamento de proteção individual que vai garantir a nossa segurança. Eu acho muito legal a prática do tiro esportivo. Eu acho muito legal o cara estar treinando para defesa. Não vejo nada de errado. O cara que tem uma arma pelo Sinar, para o Sigma, o cara que quer treinar para defesa, o cara que tem carabina, com ele faz caçada, mas quer treinar a pontaria dele. Mas é importante ele ter condições de poder se proteger, ter uma segurança a mais. Já aconteceu de eu estar atirando aqui em casa e eu acertar num acrílico porque ele ricocheteou. Não pegou na minha perna, mas pegou perto, como se fosse dois palmos de distância, mas foi perto. Estava amassado o chumbo, mas aí você vê. Tem um anteparo. O chumbo, ele vai acertar algum lugar. Ele não vai desaparecer. Ele não vai desintegrar. Claro, dependendo do chumbo, dependendo do alvo, ele vai varar. Bom, pessoal, esse aqui foi um vídeo muito longo, mais do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O intuito aqui é realmente falar sobre segurança. Tem muita gente que não respeita normas de segurança, nem com uma carabina de pressão, nem com um brinquedo. As armas de fogo estão presentes na minha vida, o convívio com elas, a aprendizagem desde a minha infância. Então, eu quis compartilhar com vocês esse vídeo aqui falando sobre EPI. um simples abafadorzinho, mas que quebra um galho. Se você quiser pegar um mais caro, um sofisticado, é ótimo também. Um simples óculos, mas quebra o galho também, funciona muito bem. Se for o seu óculos de grau, tudo bem, serve também, está protegendo a sua vista. Não vai acontecer, pelo menos, não a primeira instância de pegar no seu olho, tem alguma coisa te protegendo. então é isso pessoal, foi mais um vídeo do Bulldogs EDC, espero que vocês tenham gostado. Se você for novo por aqui, peço que você se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se puder me siga no Instagram, eu virei mexe, estou sempre postando alguma coisa relacionada a EDC, alguma coisa sobre temática de arma de fogo, EDC, carabina de pressão, arma de fogo eu ainda pretendo postar mais coisas, eu estou postando mais ou menos, mas carabina de pressão EDC, eu estou postando bastante. Mas é isso, fiquem com Deus, mas sempre preparados. Um abraço pessoal, valeu!